Então, cadê esses alunos? Oi, gente, quem tá aí? Tudo bem, pessoal? Fala, Dani, e vocês? Pois é, onde será que eles estão? Agora tá, está todo mundo online, beleza, galera! Será que nós temos alunos? Oi, gente, quem tá aí? Então, pessoal, você tem que falar, apareceu? Escreve pra gente! Será que tem alguém aí? Escreve pra gente! A gente não tá vendo! O áudio tá bom, por favor! A gente quer ver os comentários! Escreve aí se vocês estão conseguindo ouvir a gente! Bota aí no comentário, gente! Se ninguém escrever, a gente vai entender que não estão nos ouvindo! É, a gente vai embora! Agora, eu tô vendo aqui, ó, que já tem 11 pessoas! Tem alguém que fez o ano aí? Será que tá do sexto, do sétimo? Do oitavo? Vamos ver, vamos ver! A gente tem tanta coisa pra mostrar! Deixa eu perguntar, Dani, a gente consegue ver os comentários? Consegue? Dá uma conferida! Pra ver se já tá... Eu acho que o comentário tá desativado, Dani! Tá desativado? É, o comentário! Eu sei que o vídeo também, entendeu? Ah, então, peraí! Tem uns comentários! Então, peraí! Deixa eu ver aqui, se a gente consegue... Gente, a gente tem que ver o live assim... Né, a gente fica... Estamos aprendendo! Zé, né? Zé, né? Primeira live! Nova tecnologia! Pois é, galera! Não é a primeira live da Maria, né? Não, Maria? Fala aí pra gente! Você que é experiente! Ah, é! Eu fiz uma live da escola! Foi muito bom! Mas, mesmo assim, eu tô nervosa! Eu sempre fico nervosa! Eu acho que marinheiro de primeira viagem, só eu! Fala pra mim! Como é que você tá? Eu tô ótimo! Tô aqui, animado com essa perspectiva aí da nossa live começar! Quero interagir, quero ver esses alunos! Fernando, você acha que o pessoal do sextono apareceu? Maria, eu acho que tem... Olha, eu já vi que tem mais de 21 pessoas aqui, sabe? Mas e aí? Eles não vão conseguir interagir? Vão, vão sim! Os comentários aqui já estão... Já tá liberando? Já estão... Já tô liberando aqui pra aparecer. Comentários da avaliação, permite todos os comentários, já estão escritos. Pode curtir, galera! Porque eu sei que vocês podem curtir à vontade aí, que aqui a gente tá na pressão. Vê se aparece algum comentário aí agora. Eu não consigo ver ainda. Alguém tá escrevendo aí pra gente? Fala um oi aí, gente. Olha, agora já dá pra ver. Olha, agora eu acho que já dá, hein? Agora eu acho que já dá. Porque eu já tô vendo aqui os comentários. Esperando. Bom, já temos 20 pessoas assistindo a gente, eles já podem escrever à vontade. Essa nossa live aqui vai ser sobre a série Exploradores de Conte, né? Que nós propusemos no site do CAP da Quarentena. E nós queremos saber se esses alunos querem saber, se a gente... Querem conversar com a gente sobre isso. E a gente quer saber quem está aí pra poder... Pra gente poder dialogar, conversar. Se são alunos, se são professores da escola, se são pais de alunos da escola, se são outros interessados. Pra gente poder responder algumas perguntas. Ih, olha lá. Apareceu. Ah, olha, o Cleber é do setor. E o Cleber viu com a tarde. É, estavam desativados, mas agora já voltou. Maria e a Oliveira são as alunas. Ah, que legal. Oi, Oliveira. Agora sim, né? O Oliveira é lá da escola. Ah, tá. Ah, Bela. Ah, Oliveira é a nossa aluna. Ah, boa. Agora tá ficando bom. Ficou mais feliz agora. E muita gente, ó. Bela Brasileiro. Isa Vilar tá ali fortalecendo. Nossa, muito bem, Isa. Que bom que você tá aí com a gente. Mariana, como vocês estão. Nossa aluna. Muito legal. Agora sim, Dani. Acho que agora a gente pode passar, hein? Ah, legal. Então, acho que a gente pode começar. Vamos começar. Vamos começar com uma breve apresentação, né? Assim, porque nem todos podem conhecer todo mundo, né? Eu, por exemplo, eu fiquei um pouco fora, que eu saí, me afastei para o doutorado. E alguns alunos podem não me conhecer, né? Ainda mais uns que entraram esse ano na escola. Então, eu sou professora, meu nome é Daniela, né? Eu sou professora de matemática da escola. E esse ano eu tô trabalhando com o terceiro ano. Mas participei aí, junto com o Fernando e com o Marcos e com a Maria, dessa atividade proposta no site do Cap na Quarentena. E foi muito legal participar e vim aqui fazer esse bate-papo aqui com eles. Então, queria me apresentar para vocês e dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Agora, eu vou passar a bola para a Maria. Oi, gente. Estou vendo muitos alunos aí. Caio Rafael, que saudade. Maria Oliveira, Vinícius Amorim. Eu sou a Maria Matos, professora de ciências do CAP e UFRJ. Esse ano, no ano passado, eu dei aula para o sexto ano, né? Estou dando aula para o sexto ano, ano passado, dei aula também para o sexto ano. E tenho pensado muito, estudado com vocês, como é que a gente faz para aprender mais ciências, qual a importância de pensar sobre ciências. E eu tô muito feliz de estar aqui no meio desses matemáticos. Meio perdida, mas muito contente. Tá bom? Muito bom ver todos vocês. Júlia, bom fim apareceu. Muito bom. Meus queridos, tá? Vamos conversar. Bacana. E aí, pessoal? Conectados. É um prazer enorme tê-los por aqui hoje conosco. Pra quem não conhece, eu sou o professor Marcos, professor de matemática do Colégio de Aplicação da UFRJ. É uma honra essa oportunidade de me reunir aqui com vocês e com meus colegas de trabalho, a Dânia, a Maria, o Fernando. Tenho certeza que o nosso encontro de hoje vai ser muito agradável. E aí, conectados? Boa tarde, exploradores de Conte. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui nessa live. Eu sou o professor Fernando, professor de matemática, pesquisador da UFRJ. E também um dos autores dessa série. É com muita alegria que eu estou aqui, junto da Dani, do Marcos, da Maria, pra falar um pouquinho sobre as conexões de saberes a partir dessa série que a gente curtiu bastante. Então, agradeço à TV Escola por ter nos dado a oportunidade de produzir uma série que permite mostrar a matemática de forma divertida e rúdica. Então, vamos lá, gente. Sem mais delongas. O que temos aí, Dânia? Então, gente, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho, né? Como começou essa ideia, né? Porque, assim, o Fernando, como ele contou, ele fez parte dessa elaboração da série, né? E aí, nesse período agora da quarentena, a gente, o setor de matemática resolveu usufruir disso pra poder levar pros alunos, pra gente poder trabalhar conceitos de matemática e não só, outros conceitos. Tanto que vocês vão ver um pouquinho que vai aparecer outros conteúdos, outras disciplinas por aí. E aí, nós propusemos no site do Capna Quarentena essa atividade. E como foi isso? Eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Pra quem não conhece, como que a gente entra no site e aonde está a nossa tarefa, a nossa proposta. Porque vocês podem, por exemplo, não sei quem foi. Quem aí, mostra, fala aí pra gente. Quem aí chegou a ver a nossa atividade? Vocês chegaram a ver a nossa atividade? Porque a gente conversou com alguns alunos, mas nem todos. A gente queria ter falado com tantos. Mas quem foi que viu a nossa atividade aí? Levanta o dedo aí. Aquela negocinha, levanta o dedo assim. Levanta o dedo aí. Quem foi, Dânia? É, enquanto isso eu vou compartilhando aqui, tá? É, eu vou compartilhar aqui. Pera aí. Olha a Cristiana Neves, vendo as disciplinas de outras maneiras. Bem bacana. Legal. Olha o Vinícius Castrupe aí também, Fernando. Oi, Vinícius. Oi, Vinícius. Pessoal do Sétimo Ano aparecendo. Eu vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo... Sétimo Ano presente. Queria saber se vocês estão vendo aqui a página do site. Me dá um feedback. Estamos vendo, Dânia. Vamos ver se a galera está também. Pode comentar lá, gente. Comenta aí. Vocês estão vendo, gente? Essa página do site, né? Vocês fazem um login. Aqui eu estou com o login do setor de matemática. Aí tem o início. Tem todas aqui essas sessões. Que vocês que já entraram já sabem como é que é. Vocês podem utilizar qualquer uma delas. A nossa está aqui nas propostas. Tem as propostas de várias, de todos os setores. Aí, quando você clica aqui em propostas, você tem aqui quatro sessões. O tempo, o espaço, eu e os outros e as mudanças. Essa dos exploradores de contos está na parte do tempo. Então, você vai participar aqui e vai entrar na parte do tempo. Bom, quando entra aqui nesse aqui do tempo, né? Você vai achar logo a nossa proposta. Vamos entrar aqui na parte do tempo. Aí você vai ver aqui todas as propostas da parte do tempo. Olha, tem várias. Música na quarentena, brincadeiras africanas, experiências musicais. E você vai poder partilhar, brincar, participar, colaborar com a que você quiser. Algumas são indicadas, né? Diz aqui qual é a idade, no caso. Essa daqui é do nosso setor também de matemática. E é indicada para o oitavo ano, do oitavo ano até o ensino médio. Enfim. E essa dos exploradores de contos, por exemplo, ela está aqui. Olha, ela é para todos. Qualquer, qualquer idade, né? Só que quem mais se interessou foram os alunos do sexto e do sétimo. Mas qualquer idade poderia se envolver, porque dá para a gente trabalhar conteúdo de qualquer idade e de várias disciplinas, né? Então, e são séries. E a gente pensou exatamente na ideia de maratonar as séries. Bom, então, olha só como foi interessante. Você pode aqui curtir a proposta, né? Nós tivemos 676 visualizações e 111 comentários nessa proposta. Aí aqui, há uma explicação da proposta, que a gente não vai explicar aqui, que depois vocês podem ver. E a gente hoje vai conversar sobre ela. E depois você pode ir brincando. Aqui, por exemplo, a gente vai falar sobre isso hoje. Qual é o personagem favorito? E aí vai todo mundo falando. Aí eu falei, por exemplo, eu gosto mais do Pati. Mas aí depois a gente vai falar dos personagens. Os vídeos e aí o aluno pode colocar um vídeo, pode colocar uma foto. Enfim, a gente conversa. Esse daqui foi a Maria, que botou a foto de um Pati. Enfim, há uma série de... Uma troca e, enfim, depois a Maria acabou participando. E a gente vai conversar sobre isso ainda hoje. Tá, gente? E uma outra coisa que eu queria aproveitar para falar com vocês é a abertura, né? A abertura da série, ela é essa aqui. Não sei se vocês já viram a abertura da série. Vou mostrar aqui para vocês. Eu acho que não vai aparecer a mão, Dani. Dani, eu acho que não está aparecendo, não. Acho que não está, não. É, começou e parou. Esse site é um site muito especial para a gente. O Cadê vai entender. Eu estou resolvendo isso aí, galera. Vai comentando aí para a gente ver quem está aí. A galera falou que está amando a série. A Mariana Galo diz que estamos de parabéns. A série é muito boa. Minha irmã foi assistir. Olha que ela tem oito anos. Muito legal. A Bia, da 16A, colocou. A Karine. Matias dando o seu alô. Cadê? Amanda Peron. Fala, Matias. Amanda Peron. Arthur Borba. Leandro Rodrigues. Muita gente aí na live. Estou curtindo para caramba ver essa galera, hein? Daniel, o seu áudio... Daniel, estou morrendo de saudade. Eu não estou ouvindo o seu áudio, não. Daqui a pouco vai colocar. Enquanto a Dani está resolvendo ali... Caio Rafael. Ô, Caio Rafael. Saudade de você, rapaz. Ele falou que fui professor dele da UBMEP. Esse ano a UBMEP está com o Marcos. Fala aí, Marcos. Como é que é isso? Pois é. A gente pretendia ter começado aí um projeto muito legal do pessoal lá do CAP, né? Aos sábados, mas, infelizmente, fomos impedidos. A gente está pensando aí ainda em... De repente, quem sabe, né? Alguma coisa no modelo aí à distância, mas isso a gente ainda vai ter que amadurecer, né? Estamos todos aprendendo desse novo momento aí de uso de tecnologias, né? Por exemplo, hoje estamos aqui sofrendo um pouquinho, apanhando um pouquinho dessa nova forma, né? De interação com os alunos. Está muito legal. Estou curtindo bastante, mas temos que aprender. Isso é uma coisa bem legal, porque é curioso como na matemática os alunos têm um receio de errar, né? Aquela coisa de... Ah, eu tenho vergonha de ir lá no quadro. Bom, estamos aqui na frente e... Estamos fazendo um pouco errado, né? A tecnologia está dando uma surra na gente por enquanto, mas é isso aí. A gente tem que aprender, né? Bola para frente e imprevistos acontecem. Então, eu acho que é um ótimo exemplo para os alunos de que a gente não domina tudo, a gente não sabe tudo, e nem tampouco esperamos que eles dominem e saibam tudo, né? Mas então, Marcos, olha só. A gente, quem sabe, faz ao vivo, não é verdade? Com certeza. Então, espera acontecer. A gente pode deixar essa parte da apresentação para depois, né? Quem vai pular. A gente, afinal de contas, tem muita coisa para conversar, né? O que vocês não ouviram? Só para eu saber. O que vocês não ouviram, não ouviram? A gente não ouviu nada que você falou e não ouviu nada da abertura. Absolutamente nada. A tela não foi? Não, não apareceu a tela, nem ouvimos nada. Eu fiquei falando sozinha. Não, a gente ficou falando aqui no seu lugar. Fica tranquilo. Ah, legal. O Vanderlei dando parabéns para a gente. Vanderlei, dá aquele apoio mesmo. Vai lá, Zanj. Escolhe agora. Ou a gente pula. Ah, tá. Não, porque eu falei para caramba. Mostrei. Mostrei até o vídeo da abertura. Não, então. A gente ouviu o vídeo de abertura, Zanj. Menos o vídeo de abertura. Hã? A gente ouviu você falar tudo. Menos o vídeo de abertura. Ah, vocês ouviram? Ouvimos e vimos. Você apresentou lá no site, tudo direitinho. Só que o vídeo de abertura a gente não viu. Ah, vocês só não viram o vídeo de abertura. Exatamente. Ah, menos mal. Vocês viram a página? Vimos. Tudo isso. Ah, vocês só não viram o vídeo de abertura. Ah, beleza. Pô, pensei que não tivesse visto nada. Ah, isso tá tranquilo, gente. O vídeo de abertura, eu vou botar o link aqui, pô. Vocês podem ver. Gente, é muito fácil. Isso, gente. Vai lá no site, na 40. Ah, gente. E vai lá ver o vídeo depois. É, ó. Aqui, ó. Gente, bota aqui, ó. O vídeo de abertura tá aqui. Beleza? Ó, vê aí, por favor. Tá? Só o iníciozinho aí. Tá tranquilo. Não, agora é pra gente, aqui, ó. Agora é pra gente. É, então. E aí, falando sobre tudo isso, tem vídeo de abertura. E aí, a ideia, a questão é a seguinte. Quando a gente tava ali, né, aparentemente num papo, o Fernando, eu, os alunos, não sei o que lá, aparece quem? 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 Maria. Aí a pergunta que eu não quero calar. Maria, o que você foi fazer em Conte? Pois é, gente. Eu vim parar aqui no meio desses matemáticos. Por acaso, acabei explorando Conte sem querer. Eu tava passeando pelo site Cap na Quarentena. Espero que todo mundo que tá aí, todo mundo visite o nosso site. Tá muito especial, com muitas propostas legais. E aí, eu tava lá tentando encontrar os alunos do sexto ano, a galera que hoje tá no sétimo ano, que eu tava com muita saudade. Aí, fui andando desde cara com o meu amigo Fernando, professor de matemática, lá da escola, dos meus alunos também, né, do sexto ano. E aí, junto com ele, encontrei alguns alunos do sexto ano. Falei, olha eles aqui, vou conversar com eles, vou ver que série é essa. Aí, comecei a explorar Conte, me encantei por Conte, pela série, descobri várias coisas sobre matemáticas, sobre outros conhecimentos e muita coisa de ciências também. Então, gostei muito de conhecer Conte, queria ter todo mundo lá pra gente trocar umas ideias, pra gente falar sobre o que a gente descobriu. E você, Márcio, o que você descobriu? Bom, o Fernando me chamou, né, me fez o convite pra conhecer esse mundo de Conte, né? E eu achei o máximo, gente. Os personagens, a dinâmica, aquele universo diferente, tudo, né? Eu dou mais destaque pras reflexões que os episódios foram me fazendo ter. Por exemplo, logo no primeiro episódio, tem aquela história lá dos piratas. Eu nunca tinha parado pra pensar na loucura que é, né? Os caras colocam a vida em risco, depois que eles conseguem pegar o tesouro, eles enterram o tesouro. E aí, fica uma reflexão aqui pra gente fazer. Quantos aplicativos de celular a gente baixa sem precisar? Nunca usamos e quando a memória fica cheia, a gente reluta pra pagar. Pois é. É isso aí, Marcos. Eu tava pensando aqui sobre essas questões que você trouxe, né? Essas e várias outras que a gente apresentou na série. E queria compartilhar umas coisas com vocês, né? Quando a gente foi escrever a série, eu e a equipe da Segunda Feira Filmes concorremos a um edital público pra escrever a série Matemática em Toda Parte 2. A ideia inicial dessa série era uma série voltada pra professores. Mas quando a gente chegou lá em Brasília, pra reunião de início dos trabalhos, a equipe da TV Escola nos pediu pra que a gente criasse uma série pra crianças, no ensino fundamental, que ensinasse a matemática sem que parecesse uma aula. Um baita desafio, né? Daí, tivemos a proposta de ter os estudantes como protagonistas de uma grande investigação sobre esse mundo todo, estimulando o pensamento científico e proativo desses personagens. Então, os exploradores de Conte, eles têm essa pegada. Eles são a representação desses estudantes que vão em busca do conhecimento sedentos por informação. Só que a diferença é que esses vêm de Conte, vêm de outra planeta. Essa é a visão do cara que cria, né? Não é a visão de... Nossa, porque o Fernando, ele não só é professor do CAP, mas como ele criou a série. Então, é um outro olhar que está dando aqui pra gente. Obrigada aí pelas contribuições. Mas também aconteceu ali no site, né? Que a gente pode ver, meio que uma votação do melhor personagem, né? Começou, ah, qual o personagem preferido, não sei o quê, tá, tá, tá. Aqui mesmo nos comentários, eles já estão falando. Eu gostei mais do Beto, eu gostei mais de não sei quem, não sei o que lá, não sei o que lá. Inclusive, a gente vai lançar hoje aqui um quiz, tá, gente? Eu vou botar daqui a pouquinho o link pra vocês, pra vocês irem votando. E essa votação vai ficar... A gente combinou que vai ficar até amanhã, né? Pra eles não terem que sair daqui da live pra votar, né? A gente vai deixar também isso lá no site do CAP na Quarentena, pro pessoal ir votando no quiz. Mas, então, Maria, queria deixar pra você, pra você falar do seu personagem favorito. Tá bom. Então, gente, eu adoro todos os personagens da série. Que nem a Bia tá falando ali, eu também acho o Beto muito engraçado. E o Buscador, então, com as respostas dele, são muito, muito divertidas. Mas o meu favorito mesmo é o Coati. Eu adoro aquele Coati. Ele realmente é muito engraçado. E aí, o Coati, ele tem uma coisa muito boa. Porque muita gente lá no... Lá no site CAP na Quarentena, na nossa votação... Colocou... Aqui, você acha que vocês... Peraí, vocês... Está tentando compartilhar. Muita gente lá no site, no CAP na Quarentena, disse que também gostava dos... Peraí, a Maria está tentando compartilhar a tela. Isso. Está vendo? Peraí, está abrindo, tá, Maria? Isso. Ah, sim. Vocês estão vendo, gente? Tá. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão vendo os Coatins, né, gente? Eu estou vendo. Deu para ver? Sim. Eu estou vendo. Fala aí, Dani. Sim, estou vendo. Ah, então tá. Então, gente, esses são os Coatins. Uma foto dos Coatins de verdade. Vocês vão ver lá na série. Quem já viu, já sabe. Quem ainda não viu, vai correndo depois da nossa live ver. Que lá, o Coati, ele é um desenho. Mas muita gente disse que o personagem favorito era o Coati, porque o Coati é mesmo muito engraçado. E aí, lá no site, isso me permitiu conversar com muitas crianças, muitos estudantes que tinham falado sobre o Coati, algumas características do Coati. E aí, a gente trouxe alguns conhecimentos sobre ciência. Quem é o Coati, onde ele vive, questões de densidade populacional, tem um excesso de Coatins em muitos parques de conservação no nosso país. E a gente consiga conversar sobre tudo isso. Aí, aqui, por exemplo, uma aluna falou do Coati e eu respondi para ela sobre o Coati. Contei uma história que eu vivi. A gente conversou muito, um pouco sobre ele. E eu passei para ele, para ela, para ela assistir um vídeo sobre o Coati. E ela assistiu e conheceu mais sobre a vida desses animais. Então, foi muito legal. Isso deu para a gente falar sobre ciências, mesmo numa série que era sobre matemática a princípio. Aqui também, olha, consegui colocar para ela uma foto de um Coati de verdade. A gente conversou um pouco sobre isso. Aqui é o Coati personagem, que eu coloquei aqui para vocês conhecerem, ver como ele é engraçado. Agora tem que ir lá na série, ver mais sobre os Coatins, tá bom? E aí, gente, deu certo? Conseguiram ver tudo? Deu sim, Maria. Deu sim. Viram a minha conversa lá sobre os Coatins na série? Tudo bem. Ai, que bom. O Coati, ele tem uma coisa engraçada. Que bom. O Coati personagem tem, no primeiro episódio da série, quero que todo mundo vá lá ver, ou quem já viu se lembre, tem uma parte muito engraçada. Porque esse é o primeiro episódio sobre unidades de medida na matemática. E aí, ele vai parar num planeta chamado Mensúria, onde as unidades de medida são todas despadronizadas. E aí, ele tem que medir uma distância, assuviando e comendo farofa ao mesmo tempo. É muito divertido. Você lembra, desde o Fernando, lembra dessa coisa das unidades de medida, lá do primeiro episódio, quando vocês produziram? Isso mesmo, Maria. Aqui, a gente vai apresentar uma surpresa para muitos que já assistiram a série. Nem todo mundo percebeu, mas durante os episódios, a Gabi vai fazendo anotações sobre o que ela está aprendendo. Uma espécie de diário de bordo, com tudo que vai aprendendo com seus amigos. Vocês querem saber o que ela aprendeu? Sobre essa questão de unidades de medida, por exemplo? Vamos lá. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela e mostrar aqui para vocês. Agora, eu acho que a tela inteira. É isso que eu quero compartilhar. Tela inteira. Beleza? Agora sim. No site onde tem todos os episódios, na parte de baixo, estou passando aqui vários episódios da série. Antes, tem aqui o making of, vocês podem ver o professor Fernando falando lá. Mas aqui embaixo tem o diário da Gabi, que são atividades interativas. Então, durante a série, ela escreve um diário com tudo que ela aprendeu, entendeu? Primeiro, se você clicar aqui, você abre esse diário, que é o famoso diário da Gabi. E ela tem várias anotações importantes. Quando a gente clica aqui, por exemplo, no primeiro episódio, ela fala o que é o milho. Tem uma parte aqui do buscador. E essa parte que a Maria está falando, fala sobre unidades de medida. Nós utilizamos o sistema métrico decimal. Então, para a gente, a gente se refere a um metro, ao centímetro, ao quilômetro. São referências de múltiplos e submúltiplos do metro. Mas o que vem a ser medir? Medir é comparar. Então, a gente pega uma unidade de medida padrão e compara quantas vezes aqui no cabe, por exemplo. E aí, a gente tem aqui, nessa atividade, eu vou tentar dar um zoom. Vou ver se vocês já percebem, em que, quando eu clico na espiga, a espiga tem tamanho 1. Então, eu estou utilizando a espiga como unidade de medida. Se a espiga tem tamanho 1, o Beto são 7 espigas de tamanho. E o pé de milho são 8 espigas. Quando eu clico no Beto, muda. Aí, o Beto passa a ser a unidade de medida. Então, ele vale 1. Então, a espiga de milho, por ser menor do que o Beto, a representação é menor do que uma unidade. Então, é 0,14. São 0,14 centésimos do tamanho do Beto. Por sua vez, o pé de milho é maior. Então, ele é maior do que a unidade. Então, é um inteiro de 0,14 centésimos do tamanho do Beto. É, desculpa, eu acabei mudando aqui a tela sem querer. Mas, o que eu queria mostrar aqui, nesse momento, é essa parte aqui. Dania. Oi. O que nós temos aí? Temos alguma curiosidade aqui no diário da Gabi, que você gostaria de saber também? Fernando. Na verdade, eu queria saber... Não. Pode? Não, é porque... Eu queria... Eu tenho um fandangos. Ah, então, peraí. Eu vou parar de transmitir para você mostrar aí. Eu tenho um fandangos, porque está na hora do meu lanche. E o meu fandangos, ele é de milho. Diz aqui, é assado, feito de milho, com óleo girassol. Dividir é mais legal. É isso que diz. E eu gostaria muito de comer o meu fandangos. O que a Maria vai dizer sobre isso, meu Deus do céu? Fala aí, Maria. Está sem áudio, Maria. Tem que abrir o áudio, Maria. Ô, Dona, eu acho que você não viu o episódio sobre a alimentação da série, não. Não é possível. Aquele episódio lá, não é possível. Isso aí, não faz que tenha milho, mas tem muitos processos industrializados para transformar esse milho. É um alimento que a gente chama de ultraprocessado. A galera do sexto ano não vai falar sobre isso. Do sexto, não. Do sétimo, agora, né? Não faz bem, não. Se fosse só o milho, que nem a espiga do milho lá, que o Beto estava no episódio conversando, faria super bem. Mas assim, como salgadinho, não faz bem, não. Tem muitos aditivos que fazem mal nesse... Quando dão isso aí. É porque não é milho puro. Você está querendo dizer? Se fosse milho puro, podia, no caso. O problema é que tem muitos aditivos químicos para conservar e fazer mal. Entendi. Além de lanchinho, esqueci, no recreio, as crianças comem. Ô, Daní, Daní, para um pouquinho, tá? Ô, Marcos, olha só. É pra cá. Fernando, mas olha só, de vez em quando... Não entende? Criança gosta de um pouco. Não dá nem para levar para a escola um milho, às vezes. Não. A mãe não tem tempo. Pensando como mãe, você vai mandar para a criança. Não dá tempo. Aí você compra um de milho, ao invés de comprar um outro, aquele outro, cheio de gordura. Você compra o de milho. Não pode. Daní, guarda esse fandangos aí, porque eu quero perguntar uma coisa legal para o Fernando. Eu ia comer na live. Não pode comer. Ele vai lançar. Eu ia comer na live. Pode comer na live. Tchau para o seu fandangos. Pode guardar ele. Fernando, eu queria tirar aqui uma dúvida com você. Não é aí no diário da Gabi que tem aquela parte da saúde que os alunos debateram no site? Tem uma atividade bem interessante ali, não é? Muito bem lembrado, Marcos. Olha que legal. A Gabi anotou nesse episódio, que a gente vai ver daqui a pouquinho, como que a gente pode mensurar algumas questões que ela aprendeu lá naquele episódio. deixa eu marcar aqui, já deixar ele já no ponto, que aí a gente já mostra para a galera. Agora sim. Vou compartilhar aqui a tela rapidamente. Fala, Daní. Tá bonita, hein? Compartilhou? Foi. Então, aqui, galera. Aí, Daní, eu preciso da sua ajuda. Uma das coisas que ela colocou aqui... Eu? Eu tenho que ajudar? Ah, não. Não vem com essa, não, Fernando. Não. Eu falei que eu não ia falar do meu IMC. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vê no chat aí, pede para as pessoas, para elas indicarem aí para a gente a altura em... Tadinha, obrigada. O peso. Alguém tem pena de mim? Só porque eu como fandangos. Eu não estou vendo, hein? Estou contando com você. Me fala aí. Já converte. Alguém, por favor, fala a altura e o peso, para a gente contar o IMC aqui. Ó, para quem não sabe o que é o IMC, olha só. É a sigla de índice de massa corporal. Então, nesse episódio, a Gabi aprendeu sobre essa sigla, né? Sobre essa medida. Ih, Daní, será que a gente tem aí a altura? Ninguém ainda chegou. Ó, ninguém... Socorro. O Vanderlei... O Vanderlei é bom para isso. O Vanderlei, tadinho. Ele não. Vamos lá. O Vanderlei, não toque a cor. Quem quer saber o seu IMC? Vamos botar um aluno, melhor. Quem gostaria? Fala o seu peso e sua altura. Vamos lá, galera. Aí, ó, Isabel. Isabel. Ah, Isabel. Um 79... Legal. Um 79... 179 centímetros. Aham. E... Perdi. E 65 quilos. 65 quilos. Olha, seu... Não, não, sim. Seu IMC é 20.3. Está normal para a sua altura. Uma salva de palmas. Aê! Muito bom. Então, gente... Ó, Renata também, Renata. Vamos pegar da Renata. Pode falar, então. Vamos lá, outra aí. Renata. Pode falar. 176 centímetros. 176. E 57 quilos. Ah, meus 57 quilos. A gente está falando de especial. Vai comer fandangos. Vai parar de comer fandangos. Eu ganhei uma aluna, gente. Pente aluna aqui, ó. Aqui, também. Peraí, termina de fazer o da Renata. Já fizemos. 18 e 4. Você está abaixo do seu peso ideal, Renata. Vamos aí acertar sem início. Come mais fandangos. Come mais fandangos. Estou brincando. Brincadeira, Renata. Brincadeira. Não pode não, hein? É milho mesmo, Renata. Ó, o Vanderlei pediu. O Vanderlei pediu, hein? Pode falar. Mas vamos ver de uma aluna, primeiro. Pode falar. 158 centímetros. Quanto ganha? 158. E 39. É o alimento. Nossa, está abaixo do peso ideal. Está abaixo. Porque ela ainda está crescendo. Ela está crescendo, Renata. Está crescendo, Renata. Está escrito aqui, tem o livrinho? Tem o livrinho aqui para aluna? Tem que comer espinafre, tá? Boa. Tem mais aluna? Tem o Vanderlei. Pode falar, então. 175. 175. E 120. E 120. Mas cuidado com a sua saúde, hein? Não vou falar o restrito, não. Eu nem me atrivo, Vanderlei. Vai dar um negócio aqui muito feio para mim. Gente, vou falar uma coisa para vocês, hein? Esse diário da Gabi é muito bonitinho. Mas, cara, esse coração está me lembrando alguma coisa, hein? Ah, a gente teve uma atividade tão bonita. Mas será que eu consigo mostrar aqui, gente? Vamos ver se eu acho aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Vou tentar compartilhar novamente, tá? Beleza, Dani. Compartilha aí com a gente. Eu vou pedir para vocês me ajudarem a achar, tá bom? A Dani vai compartilhar direto lá do site, Cap na Quarentena. A gente quer todo mundo lá fazendo as propostas. Ela vai achar um debate que a gente tem lá sobre atividade explorando pontos. Aconteceu uma coisa muito... Vocês estão vendo a página? Estamos sim, Dani. Eu vou me dando feedback. Isso, vai procurando aí, Dani. Enquanto a gente vai vendo os comentários da galera. Wanderlei está dizendo que é grupo de risco. Para com isso, Wanderlei. A gente mandando o alô para o professor Fernando. Maria, se passar aqui, você me avisa. Estou te ajudando. Vai abaixando. Estou de olho nos comentários. Vocês de olho no site ou de olho nos comentários. Mais algum comentário? Você vai ver uma conta, Dani. Ah, tá, tá, tá. Já sei lá, então. Desculpa, Matisse. Não deu tempo de colocar o seu, né? É aqui. Olha. Aí, olha. Vamos lá. Isso, essa é a conta aí. Beleza. Paro aqui, né? Isso. Está dividido em duas páginas. Eu acho que um pouquinho mais para cima. Que aí vai aparecer a pergunta que o Fernando fez para o aluno que estava lá no site. Beleza. Tá bom. Vamos lá. Isso você consegue ler. Vou ler, então, para todo mundo. Pode? Beleza. Por favor. Então, o Fernando pergunta assim. A matemática está presente em lugares que nem imaginamos inicialmente, não é mesmo? Você seria capaz de fazer uma estimativa de quantas vezes seu coração bateu até hoje? Esse número seria maior ou menor do que um milhão? Aí, o Bernardo fala assim. Vou pedir ajuda à minha mãe para calcular. Aí, depois ele volta e diz assim. Seria maior. Eu fiz os cálculos com a ajuda da minha mãe. E depois ele fala. Quantas batidas o meu coração bateu até completar 11 anos? O valor deu R$ 484.704.000.000 vezes. E aí, ele bota essa foto aqui com umas contas. Vocês conseguem ver? Cara, muito legal. Achei muito bacana o Bernardo. Foi a estimativa dele. Ele botou assim. Mais ou menos 85 batidas por minuto. Aí, ele passou de minuto para hora. Depois, ele fez por dia. Depois, ele fez por anos. E depois, ele calculou por ano. Foi uma estimativa que ele fez. E depois, continua aqui na página seguinte. Mais um pouquinho dessa conversa. E deixa eu passar aqui para baixo. A continuação aqui da conversa. O Fernando diz. Oi, Bernardo. Estou feliz com a sua evolução nos estudos. Vou fazer uma pergunta sobre os seus cálculos para você pensar. Ao passar de dia para ano, você multiplicou por 12 ou 360. E aí, eles continuam. É isso. Vou tirar aqui o compartilhamento de tela. Exatamente. É que na hora de passar limpo, ele pulou uma linha. E aí, ele mostrou todos os cálculos dele todos que ele fez no Rascunho. Fez as contas certinho. Foi excelente. A gente ficou muito feliz. Mas aí, Daniel, vou falar. Essa questão toda aí, não só abriu o apetite, mas me lembrou de uma questão desse episódio. Na questão da pirâmide alimentar. Marcos, o que você tem a dizer sobre isso? Pois é. Tem pirâmide, mas aí fica uma pergunta. Será que teria sentido eu falar em cone alimentar? O cone parece com a pirâmide, né? Ou então, sei lá, um cilindro alimentar, né? Será que eu posso organizar isso como eu quiser? Só um parênteses. Ah, eu queria falar antes da Maria responder. O Fernando, para vocês terem noção, quem não acompanhou isso, o Fernando faz essa pergunta para um garoto de 11 anos, coitado do menino. O Fernando vira para ele e fala assim, mas por que pirâmide? Não poderia ser cone? E faz o garoto pensar sobre isso. Eu fiquei, gente, coitado do menino. Mas, enfim, o garoto ainda teve resposta para o Fernando. Então, é isso. Estamos aqui na quarentena, pensando, refletindo sobre não só matemática, mas pensando em perguntas que talvez não tenham nem resposta, mas pensando fora da caixa. É isso aí. Vai lá. Pois é. O site, essa atividade, permitiu construir várias reflexões. Essas contas sobre o coração, pensar para o que serve o coração, conversar um pouco sobre ciências e também pensar sobre alimentação. A galera lá conversou, discutir com quem estava lá e ninguém vai comer fandangos, sabe, Dona? Porque uma série discutiu comigo lá e não vai comer fandangos. Então, essa discussão sobre cone e pirâmide foi bem legal, foi bem interessante, porque a gente pensou na ideia da base nas largas e depois o ápice, que tipo de alimento estariam na base, que tipo de alimento estariam mais para cima. E aí, deu até para a gente conversar essa nova visão sobre alimentação, como dividir os alimentos que a gente tem hoje. Porque aparece lá na série, algumas pessoas ainda conversam sobre isso, sobre que tipo de alimento estão na base e outros que estão no ápice. Então, assim, na base a gente normalmente bota tubérculos, cereais, raízes, depois frutas, hortaliças, até mais perto da ápice, chega aí leite, carnes, ovos e, por último, doces e gorduras que a gente consome bem pouquinho. Mas, hoje em dia, como os hábitos alimentares das populações têm medado no mundo, hoje em dia a gente divide os alimentos principalmente nos alimentos in natura, naturais, como o milho verde mesmo. Os alimentos processados, como, por exemplo, o milho na lata e os ultraprocessados, como os pandangos. Os ultraprocessados a gente não deve comer direito nenhum, porque eles têm muitos aditivos, muitas coisas químicas que fazem mal. Então, a gente tem que sempre, da preferência, buscar os alimentos in natura ou minimamente processados. Isso a gente conversa muito lá na escola e o site permitiu que a gente conversasse também sobre isso. Lá no site também, a gente, por exemplo, fez uma atividade para a gente plantar alimentos in natura. E isso só foi possível fazer porque a gente tem pensado sobre isso. E esse trabalho da matemática, o Quont, levou um aluno lá também para essa atividade de plantar, porque ele pensou sobre alimento e resolveu plantar um alimento da casa dele. Então, as coisas se conectam também no site. É muito legal também. Legal. É isso, gente. Esse alimento sobre, esse episódio sobre alimentação foi um dos meus favoritos na série. Gostei muito mesmo. E esse é o de saúde. Tem um de meio ambiente também que fala sobre reciclagem, sobre catadores. Também muito legal, que é uma coisa que a gente tem pensado muito na escola, né? Lá no Reciclacap, na separação dos resíduos e apoiar os catadores de resíduos. Isso fala também num episódio lá. Quero todo mundo descobrindo isso. Eu adorei esses episódios. E vocês, gente? Quais episódios vocês mais gostaram? Fala aí, Dani. Qual foi o seu episódio favorito? Ah, o meu foi do zoológico. Então, Dani. Quando a gente criou esse episódio do zoológico, nós pensamos em correlacionar um conceito matemático super importante, que é conjunto. A nossa ideia foi mostrar que os conjuntos servem para organizar informações. E são modelos matemáticos muito utilizados em diferentes campos de saber. Então, nessa atividade, relacionamos pertence, não pertence, contido, está contido, num contexto de organização da informação. Utilizamos como referência o zoológico do Rio de Janeiro. Lá, os animais são divididos em mamíferos de grande porte, de pequeno porte, aves de grande porte, pequeno porte e répteis. Pois é, Fernando. Eu achei essa atividade... Eu achei, na verdade, uma atividade muito legal no Diário da Gabi, que vai falar sobre essa organização aí de conjuntos. Então, eu vou botar aqui para compartilhar a minha tela com vocês, né? E eu vou pedir uma ajuda do nosso público para a gente brincar aqui de fazer organização. Me diz uma coisa, vocês já estão conseguindo ver minha tela? Estamos conseguindo, sim. E eu vou te ajudar aí com a interação com o público junto com a Dani. Maravilha, então. Vamos lá. Pessoal, o que eu ia pedir para vocês? Eu aqui tenho uma porção de objetos, né? E eu queria uma sugestão de como é que eu faço para dividir esses objetos, colocando os semelhantes dentro de três conjuntos. Então, o que vocês sugerem aí? Como é que eu posso fazer essa divisão? Vou começar ajudando, ó. Coloquei aqui esse quadrado vermelho no conjunto 1. E agora, como é que eu continuo? Caramba, vamos ver se tem comentário dando dica, Marcos. Vamos lá, gente. Ajuda aí. O que vocês acham? Fala aí, gente. Não estou falando do contrário. O que vocês acham? A ideia é fazer conjunto. O que vocês acham que pode fazer conjunto ali? A gente quer organizar essa informação. Tem um monte de informação espalhada, né? Representada pelas formas, de diferentes formas e cores. Como que a gente pode organizar? Qual a sugestão? Maria Olivetti. E aí, pessoal? Cadê o Matheus? Cor, forma. Vocês é que decidem. Vocês decidem como vocês querem. A escolha de vocês. Me parece aí que tem uma sugestão de usar cor, não é isso? Falaram forma, falaram cor. Primeiro falou cor, depois falou forma. Eu vou dividir aqui por cor, beleza? Coloquei os vermelhinhos agrupados no primeiro conjunto. Estou colocando agora aqui os azulzinhos e vou partir para os verdes. Vamos ver se vai dar certo a minha atividade. Maravilha. Muito bem. Elementos de cores diferentes pertencem a conjuntos diferentes. Só que agora eu fiquei curioso, porque eu vi aí que sugeriram outra maneira, né? Sugeriram que eu organizasse forma. Isso. Vou fazer isso, ó. Eu vou... Eu gostaria... O primeiro conjunto... Pronto. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar lá... Marcos, Marcos. Só uma coisa. Tem um comentário que diz assim, olha. O primeiro conjunto usa forma. Volta a configuração que estava. Ok. Estamos aqui. Eu vou tirar aqui o comentário. Então, teve um aluno que disse, o primeiro conjunto usa forma. Vocês acham que o primeiro conjunto usou a forma? Ou... Os conjuntos usaram o quê? Eles são semelhantes em quê? Então, é... Fazer a pergunta de outra maneira, Dani. Como eu imagino. Quais são as características em comum dos elementos de cada conjunto? Que nos permitem decidir se eles pertencem ou não àquele conjunto? São três conjuntos. E todos os três têm as mesmas características. Então, olhando para o conjunto 1. O que caracteriza os elementos do conjunto 1? O fato deles serem o quê? São todos... Pronto. Alguém já escreveu aí, olha. A cor. Beleza. Então, são todos vermelhos, né? Exatamente. São todos vermelhos. Conjunto 2, todos azuis. O 3, todos verdes. Aí, alguém tinha feito a sugestão no grupo. Vocês podem me auxiliar aí, puxando o nome de quem foi. É de fazer a divisão não por cores, mas por formas. Então, a minha ideia agora... Vamos tentar a forma agora. Por formas. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar no primeiro conjunto. Então, temos aí várias pessoas considerando. Será que vai dar certo? Porque o livro, ele já corrigiu e já me deu certo quando eu dividi por cor. Vamos ver aqui, ó. Eu coloquei agora três quadrados no primeiro conjunto, né? Vou colocar três círculos no segundo. Tchan, 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 tchan. Vou soltar, hein? Opa! Muito bem. Elementos de formas diferentes pertencem a conjuntos diferentes. Quer dizer, ele classificou que eu coloquei triângulo num conjunto, círculo no outro, quadrado no outro. E maravilha. Só... Não vou fazer mais outra maneira, não. Só quero saber se alguém sugere alguma terceira maneira de eu enxergar esse problema. Alguma sugestão aí diferente dessas? Marcos, eu acho que já tinham dado. Já? Já. Já. Maravilha, legal. Forma e tamanho. Pô, maravilha. Eu poderia... Gente, só vou comentar agora, hein? Eu poderia organizar... Organizar... Na verdade, eu vou organizando aqui enquanto a gente vai falando. Eu poderia organizar... A gente tem hora, gente. Pelo tamanho. Tô fazendo aqui rapidinho, Dani. Não briga comigo, não. Ó. Coloquei aqui os tamanhos. Também dá certo, né? Agora, a importância prática de conjuntos, né? Um exemplo que a gente pode dar seria aquela questão do zoológico. E aí, nesse sentido, eu tenho uma pergunta para fazer para minha amiga Maria. Maria, Maria, me diz uma coisa. Ornitorrinco, que bicho é esse? Bota ovo, tem pata. Como é que eu organizo isso num zoológico, né? Então, queria ouvir um pouquinho aí, porque você é especialista, não eu. Pois é, gente. Hoje em dia, essa visão do zoológico tem mudado também. A gente tem pensado mais num parque, onde os animais possam ficar mais livres. Até o zoológico aqui do Rio está em reforma, para eles poderem viver em ambientes com mais liberdade. Mas pensando na classificação dos seres vivos, em ciências, em biologia também, a gente classifica os seres vivos para a gente poder estudar eles melhor. E o ornitorrinco, assim que ele foi descoberto, foi um mistério para a ciência. Mas que bicho é esse? Um bicho que bota ovo, tem bico de pato, mas tem pelo. E mama, que bicho é esse que mistura tantas coisas, gente? Um mistério. Então, o ornitorrinco, ele hoje em dia é compreendido como um mamífero, tá? Porque ele tem glândulas mamárias. Mesmo que ele bote ovo, ele é um mamífero. Mas eu tive essa discussão também lá no site, lá na nossa atividade, como tantas outras interessantes. E aí, a gente conversou também sobre o ornitorrinco, que era esse bicho diferente, que vive lá na Austrália, se eles já conheciam ou não. E aí, a gente viu muitas coisas. E nessa conversa, o aluno que estava lá conversando comigo, ele me contou que a mãe dele também era bióloga, também já tinha conversado com ele sobre isso. E aí, a gente começou a conversar sobre muitas coisas. E aí, ele me contou que tinha um mamífero na casa dele, que ele gostava muito. Também era um mamífero. Um mamífero com monitorrinco, mas bem diferente, que é um gatinho. E eu falei, eu também tenho duas gatinhas. E aí, ele me mostrou uma foto do gatinho dele, que se chama Einstein, ainda por cima. Então, ainda foi em homenagem ao cientista. E a gente estava conversando sobre ciências lá na escola, quando a gente teve que se afastar. E aí, a gente começou a conversar mais sobre ciências e pensar nessa coisa dos gatinhos. E aí, a gente conversou muito. Eu fiquei com muita saudade e pensei muito sobre isso. Como é bom ter esse espaço para a gente conversar e trocar relações de afeto. Porque a educação também se constrói com afeto. É muito bom conversar também sobre os gatinhos. E conversar sobre essas coisas com os nossos estudantes, com todo mundo que está lá na escola. Eu digo que a escola esteja no site agora, a gente está ali trocando o tempo todo, né, gente? Obrigado, Maíra. Muito legal saber isso, sabe? O que eu queria... Não queria deixar de falar, que eu já tinha prometido antes, que a gente tinha dito que ia compartilhar com os alunos, com todo mundo, né? O link do quiz. E eu não estou com ele aqui. Por algum motivo, eu perdi. Fernando, você tem aí para passar? Para eu poder colocar para todo mundo? Eu tenho, sim. Eu vou te mandar... É, mas você pode mandar aqui nos comentários, que eu copio e coloco novamente. Tá, eu vou... Enquanto isso, eu vou colocando aqui alguns comentários de todo mundo, né? Queria saber quem está com saudade da escola aí. A Isabel já colocou que está com saudade da escola. Isabel é a nossa professora também da escola, de ciência, de biologia. E queria saber se os alunos que estão aí, os pais também que estão assistindo, os outros professores, o que estão sentindo, né? Porque nós estamos morrendo de saudades, dores para encontrar com vocês, dores para estarmos na escola novamente, para ver vocês abraçar, sentir o carinho, né? E aqui estamos vendo alguns comentários. Vou começar a colocar aqui para vocês, olha. Bacana, Dani. Só para te falar, Dani, que eu já mandei para você no chat privado, tá? E eu queria também perguntar para a galera o seguinte, quem ainda não assistiu a série, por favor, gente, vai lá para assistir, hein? Não é só live, não, hein? Vai assistir a série porque é muito legal, gente. A gente se diverte com as histórias. E o que a Dani vai mostrar daqui a pouquinho são os personagens dessa história, né? Nós temos os personagens que são extraterrestres e tem um personagem que é um professor. é um professor que tem medo de aluno. Ele não dá aula porque ele tem medo de aluno. Vocês vão saber disso assistindo a série. Dani, conseguiu? Tem muita coisa legal na série. Eu estou mostrando os comentários das pessoas. Mas... Eu também estou morrendo de saudades, gente, da escola. Muitas saudades. Nada substituir, a gente está lá construindo coisas juntas. Mas a gente tem que manter o vínculo e se manter juntos ali no site, vendo a série, trocando ideias sobre a série, né? Para a gente conversar e continuar aprendendo muita coisa juntos. Bom, esse aqui é o momento. Esse momento aqui, para mim, está emocionante, assim. É uma interação diferente, né? Mas, para mim, está, assim, sendo uma coisa maravilhosa poder ter essa interação com os alunos, né? E o feedback que eles estão dando. Muito legal. Dani, dá para... Apareceu o quiz. Então, os personagens... Vocês acham que ainda tem necessidade de mostrar? Os personagens? Depois a gente vai ter falado tudo? Não, é só porque você postou o quiz, né? Para a galera poder... Eu vou tentar mostrar. Vou ver. Vou ver se... Eu fiquei meio traumatizada, né? Depois daquilo. Mas vou tentar novamente. Vamos lá. Bela Brasileira. Estou amando. Gente, a... Clébia. É, o nome dele é Clébia. 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 O Vanderlei fez um comentário interessante também, sobre o Zonito Rimpos. Ele também sabe dos Zonito Rimpos. Eu coloquei o comentário dele. É, bem interessante mesmo. Tem o macho, assim, na pata traseira. Ele tem mesmo. Não faz mal, dá uma alergia. Não mata, não. Mas faz muito mal. Lá na Austrália, já tiveram alguns acidentes com isso. Ó, preciso do feedback de vocês. Vocês estão vendo? Estamos vendo. Beleza. Então, aqui estão os quatro personagens. Tá? O buscador. Estão vendo? Estão me ouvindo? Sim. O buscador, o Beto, a Gabi e o Quati. O buscador é tipo um Google Alu. Isso. Esse é o Kleber, que é o professor. Essa é a Gabi. Que é a atriz Júlia. Esse é o Beto. É o Beto, que é o ator Vitor. Esse é o buscador. Esse é o Quati. Aqui são os créditos de quem participou. Essa equipe é muito sensacional. Foi muito bom aprender com todos, dessa equipe aí. assistindo a série, vocês vão poder votar em quem, no personagem preferido de vocês. Dani? Dá pra brincar também no Diário da Gabi, né? Né, Fernando? Dá pra brincar também no Diário da Gabi, como vocês mostraram. Exatamente. Dá pra brincar no Diário da Gabi. Eu acho que vale a pena, novamente, Dani, postar o link pra série, né? Eu coloquei lá no privado pra você. Sim, 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 sim. A gente pode colocar na descrição do vídeo depois, né? Vai ficar gravado. Aí todo mundo vai poder acompanhar. Sim. O link pra série é esse aqui. E, assim, queria deixar um recado pra vocês, que é o link pra série, tá? Pra vocês guardarem aí e participem da atividade, que ela tá aberta. Ou seja, quanto mais episódios vocês forem assistindo, mais vocês vão poder trocar. A gente vai continuar trocando e as atividades que estão lá no site Capa na Quarentena, não só essa quanto outras, elas dependem da partilha de vocês. Quanto mais vocês trocarem com a gente, mais conteúdos podem surgir dali, mais troca, mais objetos e discussões a gente pode ter. E, a partir dali, conhecimento, né? E é isso, é daí que a gente pode trabalhar com vocês nesse momento, tá? E acho que essa live tem um dos objetivos a esse, não só nos aproximar, né? Mas mostrar pra vocês que a gente tá aqui, a gente tá perto. A gente vai tá perto ali, a gente vai tá perto aqui. O setor de matemática tá com essa proposta de fazer essas lives às quartas-feiras. A gente começou hoje. E, na quarta-feira que vem, a gente vai ter uma outra live. Até a nossa professora do setor de matemática acabou de colocar esse comentário. Olha, a Ana Carolina é professora de matemática do Ensino Médio. Ela diz, quarta que vem tem outra live, pessoal. Vamos falar sobre o tempo e o espaço. Vamos falar sobre isso também, né? Já temos já planejado uma nova live. Então, vocês já fiquem atentos. Que tem também proposta sobre isso no site Cap na Quarentena. E vamos falar sobre isso. Então, a ideia é essa. E a gente fazer essas lives pra lembrar. Olha, gente, já tem proposta lá no site. Vamos lá. Vamos continuar partilhando. Porque é essa partilha que faz com que a gente produza conhecimento. E vá falando sobre o que tem lá. Vocês querem? Isso, a gente vai construindo. Tchau, queria agradecer, gente. Construindo junto. Isso, agradecer o convite. Estar aqui com vocês, os alunos queridos. Morrendo de saudade. E aí, a gente vai construindo mais coisas. Continuando nossas conversas lá no site. Porque tem muitas atividades legais. E a gente precisa manter esse vínculo e se manter ativo, né? Produzindo conhecimento, trocando ideias. Construindo coisas novas. Então, a gente está junto. E a gente vai estar lá pro convite no site. Em todos os espaços, tá bom, gente? Contem com a gente. E a gente está contando com vocês, tá? E obrigada pelo convite, Matemática. Beijo. Obrigada por você participar com a gente. Está disponível. Foi muito bom. Foi um grande prazer, Maria. Foi muito bom. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Ouvir os alunos. Ver vocês comentando aqui com a gente. Parece que a gente já está pertinho do cap de novo. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Dani, é só um pedido aqui pra todo mundo. Quem não assistiu ao vivo, deixa o comentário aí pra gente. Curte o vídeo. Dá aquela moral pra galera. Pra gente poder entender qual o caminho que a gente deve seguir com as propósito. Sem dizer, olha, a gente não está gostando disso, o vídeo quer aquilo. Pra gente poder fazer uma coisa que seja bom pra todo mundo. É importante, tá, gente? Estamos muito felizes de ter todos aqui. E fiquem com Deus. Pessoal, foi ótimo tê-los aqui conosco. Só me despedir também aqui, Dani. Um minutinho, por favor. Não, tranquilo. Eu só ia responder. Então, foi ótimo tê-los aqui conosco. Matar um pouquinho dessa saudade. Não deixem, por favor, de interagir. Como o meu amigo Fernando bem pontuou, né? É muito importante agora pra gente ter esse feedback. Pra gente saber a direção a tomar. Então, por favor, complementem aí. Sugiram. A gente está aqui aberto. A gente quer fazer o melhor para todos. Legal? Com você, Dani. Ah, olha. Está todo mundo perguntando da semana que vem. Certo? Porque aqui está todo mundo perguntando. Ah, e na semana que vem? Vai ser... Vai ser que horas? Vai ser às 15 horas. Eu acho que está todo mundo interessado. Então, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou mostrar uma coisa que ainda não tinha mostrado pra ninguém. E estava segredo. Nem o meu setor sabia. Enquanto você vai mostrando, Dani, eu tenho que mandar um beijo pra família que está fortalecendo. Mandar um beijo pra você. Eu já vi. A esposa e a filha aqui mandando várias... A esposa e a Isabela. Nossa, a galera toda aqui. A gente tem que mandar um beijo pra galera, né? É, eu já vi. Olha só. Vê se vocês conseguem ver. Olha que legal. Essa aqui é a live da semana que vem. Outros olhares entre espaço e tempo. Mulheres que ensinam matemática no CAPFRJ, repensando o espaço e o tempo na contemporaneidade. Excelente live. Legal. É um perco. Ô, Dani, essa imagem aqui da arquitetura me lembrou uma outra atividade que tem lá no site. É, exatamente. A gente vai falar de duas atividades do site. Exatamente. Legal. Aí, quem vai estar? Sou eu, a professora Ana Carolina, a professora Natália e a professora Renata. Legal. Vai ser quarta-feira que vem, às 15 horas. Isso aí. Bom, então, isso pra me despedir, né? Vou tirar aqui. Então, esperamos todos vocês. Vai ser um prazer. Bernardo, vai ser um prazer ter você. Obrigada por terem vindo, gente. Um beijo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.